Olá meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer essa linda sapatilha feita em tricô. Fica muito bonita, muito prática de usar, colocar no pé, não machuca, não aperta o pé, dá para gente dormir com ela que não vai incomodar. Fica uma delícia. É um modelo muito fácil de fazer. Então para você que é iniciante vai conseguir fazer com maior facilidade. Qualquer dúvida que vocês tiverem podem deixar aqui embaixo nos comentários que eu ajudo vocês. Eu utilizei aqui para confecção dessa sapatilha essa lã aqui. A tex dela é 500mm e também utilizei uma agulha número 3,5mm. Mas vocês podem utilizar a lã que vocês tiverem em casa ou se vocês quiserem fazer com algum outro tipo de fio que não seja lã, também pode. Vai ficar muito legal. E também a agulha, meus amores, eu utilizei aqui a agulha número 3,5mm. Mas vocês podem utilizar a 4, a 5, também vai dar super certo. Então meus amores, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. O tamanho bem certo dela. Esse pé aqui ele vai calçar em torno de 33 até o número 36. Eu vou deixar um outro tamanho aqui para vocês, como vocês aumentarem, mas vai depender bastante da lã que vocês vão utilizar. Então pessoal, se vocês já estão gostando do vídeo, deixem o like de vocês. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sino da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu vou postando aqui com muito carinho para todos vocês e vamos lá então para o nosso passo a passo. Inicialmente nós vamos começar colocando aqui na agulha 20 pontos. Eu vou fazer então aqui os meus 20 pontos e eu já volto com vocês. pontos. Depois de colocar então aqui todos os pontos na nossa agulha, vamos começar a trabalhar aqui fazendo ponto meia. O primeiro ponto nós já fazemos ele em meia. Quem preferir trabalhar aqui em ponto tricô, também pode. Vai dar na mesma. forma. Então vou fazer toda essa carreira em ponto meia e eu já volto com vocês. Depois de fazer toda essa carreira dessa forma, nós vamos colocar o nosso fio lá para trás e vamos dar continuidade aqui trabalhando em meia. O primeiro ponto nós nós já fazemos aqui em meia. Vamos fazer mais esta carreira dessa forma aqui e eu já volto com vocês. Depois de terminar então aqui a segunda carreira, ficamos com o nosso trabalho dessa forma. Nós vamos agora dar continuidade aqui fazendo ponto meia em todas as próximas carreiras. Então todas as carreiras que nós vamos fazer fazer vai ser feita da mesma forma. Sempre em ponto meia. Quem preferir trabalhar em ponto tricô vai fazer todas as carreiras em ponto tricô. Eu vou terminar mais esta carreira e já volto. Fiz aqui então a minha terceira carreira e agora nós vamos precisar fazer aqui 40 centímetros com esse mesmo ponto. ponto. Então para o tamanho do meu pé, eu medi aqui e vai dar certo esses 40 centímetros. Eu não sei quantas carreiras ainda vai dar. Eu vou fazer todos esses 40 centímetros e eu já volto com vocês para mostrar quantas carreiras ficou. Fiz aqui então todos os meus 40 centímetros de ponto de trabalho ficando com a nossa peça dessa forma. Eu contei aqui e eu fiquei com 130 carreiras. A quantidade de carreiras vai depender do fio que vocês estão utilizando e também da agulha. Então agora nós vamos tirar todos esses pontos aqui da nossa agulha. vamos pegar dois pontos aqui dessa forma e vamos tirar em meia. Esse ponto eu recoloco na minha agulha. Vou pegar mais um e tiro os dois juntos. Recoloco na agulha esse ponto. Pego mais um e tiro os dois juntos. Dessa forma nós vamos fazer esta carreira toda. depois de tirar todos os pontos da agulha, fica dessa forma aqui o nosso trabalho. Sobrou essa última argola do nosso último ponto. Eu cortei o meu fio de um tamanho que dê para a gente fazer a costura da nossa peça e coloquei uma agulha de tapeçaria. Vou passar a agulha aqui dentro. eu vou juntar aqui a nossa peça e vamos costurar aqui pegando um fio aqui debaixo e vamos seguir fazendo dessa forma pegando um fio lá de cima e um fio aqui debaixo. um fio lá de cima e um fio aqui debaixo. Dessa forma nós vamos fazer toda essa parte aqui e vamos fazer aqui também toda essa parte aqui da parte da nossa costura. Nessa parte aqui onde temos quatro pontos, nós vamos trabalhar com esses dois aqui do meio do nosso trabalho. Então vamos pegar sempre um aqui de cima e um aqui debaixo até o final aqui dessa carreira. Eu vou fazer então os dois lados da minha peça e eu já volto com vocês. depois de finalizar então aqui essa parte da nossa costura e a parte de baixo aqui também fica dessa forma aqui. Agora nós vamos fazer o detalhe aqui de cima. Então nós vamos dividir mais ou menos um terço aqui da nossa sapatilha ou do nosso sapatinho como algumas pessoas chamam. Então eu vou dividir mais ou menos aqui um um terço e eu vou pegar aqui e vou passar aqui a minha agulha. Nós vamos passar a nossa agulha agora fazendo um ziguezague aqui nos pontos até chegarmos aqui do outro lado. Então nós vamos fazendo ziguezague pegando apenas um ponto ali que já é o suficiente e aqui nós vamos passando dessa forma a nossa agulha até chegarmos aqui na mesma altura. Passei então aqui todo o meu fio por volta aqui dessa parte do nosso trabalho. Agora agora nós vamos puxar esse fio para deixar essa ponta aqui bem redondinha e aqui eu vou dar alguns nozinhos. agora podemos esconder esse fio por entre esses pontos e aí já podemos cortá-lo. Depois de cortar o fio aqui nós podemos já virar a nossa peça no nosso lado direito ajustando e ajustando ela ao nosso pé. Podemos colocar alguns enfeites como vocês preferirem aqui em cima. Podemos colocar algum enfeite ou se preferir deixar sem também fica muito bonita. E aqui está nossa sapatilha pronta e finalizada. Eu coloquei aqui algumas pérolas só para enfeitar. Vocês podem colocar o que vocês quiserem ou podem deixar sem nada também. Fica muito bonita. Uma sapatilha muito gostosa de usar. Fica bem prático de colocar no pé. Dá para fazer de outro fio também para não ficar ficar muito quente em períodos de mais calor e também podemos usar a lã que preferirmos. Então meus amores eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram já deixem o like de vocês. Se inscrevam aqui no canal. Ativem o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu vou postando aqui para vocês. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima aula.